Candidato Presidente da República Hermes Coriabaro, seja de qualidade do setor, segurança e defesa. Com premissão política na Atorú, se candidato com o número sorteio 2, o engirá-lau campanha eleitoral e o município Manu Fahe. Sexta-feira semanalmente, Tama Balorondatolo, campanha eleitoral, candidato independente com o número sorteio 2. E a campanha eleitoral e o campo futebol 2, alas Manu Fahe, la consegue realizar, tamba condição fatin refere, besi queda se escola no posto saudí 2. Nune comunidade Sira oferece uma boa candidata, o dia ha laudit minha campanha. Hermes Coriabaro escolheu apoiante Sira, o dia reconhece, la iha fundos, o dia libur eleitor barat. Candidato com o número sorteio Ruanê acrescenta, programa prioridade ida, bania, mas se investe em uma casa, o recurso humano e o setor segurança na defesa. Hermes Baros Mós promete, se coordena o governo, que garante a educação, a qualidade no profissional da força Sira. Ainda, E aí O candidato do sorteio promete que o eleitor é o Estado se houver uma mudança e não ter solução para a impasse política de Raí Larrão, não é até que normalize a rica desenvolvimento econômico. O que é o impasse? O que é o que é? O que é o que é? A economia é uma das suas responsabilidades. O que é o futuro é o que é o voto número 2? O voto número 2 é a solução. O voto número 2 é a capacidade de serviço. O voto número 2 é a caracidade do povo. Candidato independente no número sorteio rua, encorajamos apoiante José Manufahi a votos para o candidato de qualidade do povo. O voto número 2 é a caracidade do povo. O voto número 2 é a caracidade do povo.